Sabe, eu fico muito curiosa, por que vocês acham que tudo aqui fora é melhor do que no Brasil? Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse olhar deslumbrado demais sobre as coisas aqui no exterior, aqui no primeiro mundo. E às vezes eu posto alguma coisa lá no Instagram, por exemplo, no Facebook, enfim, qualquer rede social aí e vem os comentários do tipo Nossa, que lindo, que máximo, não vejo a hora de estar aí para ver isso de perto. Calma gente, menos, um pouco menos. Eu sei que muitas vezes é empolgante e tem muitas coisas que tem aqui que não tem no Brasil, mas são poucas na verdade, eu acho. Eu acho assim, quem mora no interior, uma cidadezinha pequena do interior, Sabe, que já não tem muito acesso às coisas, que infelizmente as cidades do interior do Brasil deixam a desejar em muitas coisas. Mas, sabe, às vezes eu vejo gente que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus, não falta nada nessas cidades. O que falta é dinheiro no bolso. Mas é aquele público meu, né, que está me vendo agora, por exemplo, do seu smartphone, ou do seu iPad, ou do seu computador de última geração, né, e mora numa capital, não tem por que ficar tão deslumbrado assim. E assim, eu não sei de onde que as pessoas tiraram que tudo é melhor. Não é tudo melhor. Comida aqui não é melhor, o sistema alimentar é uma bosta. Eu já falei isso trocentas vezes, nunca vou cansar de falar. Eu acho os médicos do Brasil melhores, tá? Muito, muito, muito melhores. Pelo menos os médicos que eu já tive na vida. Tudo bem que no Brasil só quem paga plano de saúde é que tem acesso a bons médicos, boas clínicas. Verdade? Verdade! O SUS funciona muito bem no papel, em algumas cidades do Brasil funciona, mas na maioria não. Mas os médicos em si, é que assim, só vindo aqui pro Canadá pra vocês saberem. Inclusive, tem muita gente que apelidou os médicos aqui, canadenses que apelidaram os médicos aqui de Lazy Doctors. Esses dias eu tava passando na rua, e tava indo num hospital aqui perto de casa, num hospital grande, famoso que tem aqui, e tinha um tiozinho na frente do hospital, com um cartaz colado nele, dizendo não acredite nesses médicos, Lazy Doctors, não venha nesse hospital. Então assim, é recorrente isso. E aqui pra você encontrar um especialista, meu Deus, não é tudo isso. Falta gente aqui também. No Brasil, falta gente por outros motivos, aqui falta gente porque falta gente. Ai, Adriane, por que você não faz um vídeo falando sobre o sistema de saúde no Canadá? Eu tenho dúvidas sobre isso. Queridinha, tem 1 milhão, 450 mil vídeos sobre isso, tá? Só digitar aí no YouTube, que você vai encontrar. E também tem blogs, sites, nossa, trouxentos. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, um texto sobre isso, que fala tudo, tá? Não precisa fazer vídeo sobre isso. E tem outras coisas também que a gente é melhor, sabe? A nossa habilidade de lidar com probleminhas pequenos, sabe? Que ele já não tem muito aqui. Aqui o povo se irrita muito fácil com muitas coisas, porque tudo dá certo, né? Aquela sociedade bonitinha, que tudo é perfeita. E aí sai uma coisa fora do lugar, pronto. Meu Deus, não sabe o que fazer. Brasileiro não, brasileiro já tem o jogo de cintura, já sabe sair de algumas situações muito fácil, sabe? A gente é foda. A gente é caloroso, a gente é amigável, a gente tem um calor humano muito maior. E a gente é mais limpinho também, né? A nossa higiene é melhor. Mas a ideia aqui não é ficar listando quem é melhor no quê, porque também isso varia, né? Tem gente que acha melhor, tem gente que não acha. Mas é só pra, né, jogar pra vocês essa reflexão. Parem de achar que tudo é melhor, porque não é tudo melhor. Então, às vezes, eu vejo muita gente deslumbrada, sabe? E principalmente gente que tá vindo pra cá com um olhar um pouco deslumbrado demais. E isso sem conhecer pessoas que nem chegaram aqui. É bom? É, óbvio. Mas é uma ideia errada achar que tudo no primeiro mundo é melhor que no Brasil, sabe? Não vamos pirar, né? Não é tudo. O que é melhor, sem dúvida, na minha opinião, segurança e educação. O resto, minha gente, depende do gosto e depende do bolso. É isso aí, gente. Muito obrigada por me assistir. Deixa o like quem gostou, quem não gostou também, afinal não custa nada. Me sigam nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Marca uma pessoa lá no Facebook pra assistir esse vídeo. Marca um deslumbrado, uma deslumbrada lá. E nada de brigar aqui embaixo. Não quero ver briga aqui no meu canal. Por favor, ser educado com os amiguinhos, tá? Com o coleguinha. E respeitar as opiniões divergentes da sua. Ok? Um beijo e até a próxima. Ai, que linda essa maple leaf. Um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.